Agora tá ficando bom, beleza, mil milímetros em dois meses, diz que semana que vem abre, se ataca com tudo, plantar que nem louco, trator velho batolando, patinando, subida acima, e vai pra beira do mato e já não volta, derré, e corrida, e plantar de noite, e embucha, e embucha o condutor de semente ali, planta a noite inteira sem ver, já não nasce, dá replante, vai engatar pra andadeira ligeiro, já vem, empurra o cabeçalho, já dá os dedos, já o peão pula de cima, já torce o pé, e agora em diante é 24 horas, duas marchas a mais, e dele é pau, fazer o barro voar por cima das caixas da Dubo, e o pau caindo a folha, é um tedéo agora, agora vamos ver, fica bom.